Estreou nas eleições desse domingo a chamada cláusula de desempenho individual. A regra foi criada na mini reforma eleitoral de 2015 para evitar que um candidato com muitos votos elegesse outros sem votos junto com ele. Saiba quais os partidos a mudança atingiu na reportagem de Cassiana Torminho. Dois partidos fizeram menos deputados federais por conta da cláusula de desempenho. O novo deixou de eleger um deputado federal no Rio Grande do Sul e o PSL perdeu sete vagas do estado de São Paulo. Pela cláusula de desempenho individual, o candidato precisa receber uma votação equivalente a pelo menos 10% do quociente eleitoral do estado, independentemente da votação do conjunto do partido. Essa regra foi criada para evitar que os grandes puxadores de voto elejam candidatos que tenham um desempenho bem abaixo da média. O candidato mais votado no Rio Grande do Sul teve 349.855 votos. Sozinho, foi responsável por quase todos os votos do partido dele, o novo, que poderia ter obtido duas vagas de deputado federal, mas ficou com apenas uma. Nenhum outro candidato do partido atingiu o mínimo de 10% do quociente eleitoral, que no estado seriam 18.855 votos. O segundo mais votado do novo teve 11.003 votos e deu lugar a um candidato de outro partido que recebeu 69.904 votos. No caso de São Paulo, o total de votos do PSL seria suficiente para eleger 17 deputados federais, mas somente 10 candidatos do partido atingiram 30.146 votos, que seria o mínimo exigido. Na opinião deste especialista, com a nova regra que vale para as eleições de deputado federal, estadual e vereador, a decisão do eleitor ficou mais difícil. Se antes eu votava em um candidato e esse voto poderia beneficiar outro candidato do mesmo partido, agora ele pode beneficiar outro candidato de qualquer partido. E eu efetivamente não sei onde o meu voto vai parar e quem eu vou eleger com esse voto. Os partidos também terão que repensar as estratégias. Muitos partidos já se adaptaram às regras para essa eleição, mas os matemáticos, os cientistas políticos dentro dos partidos têm que fazer um cálculo de como distribuir melhor os seus cabeças de chapa. Continua existindo a figura do puxador de voto, mas ela agora tem uma eficácia limitada. Continua existindo a figura do puxador de voto, mas ela também tem uma eficácia limitada.